Você certamente já percebeu que mudar os velhos hábitos é sempre um desafio. Para a maioria das pessoas, largar vícios não é algo tão simples. Pode ser um vício em cigarro, em bebida, em videogame, ou mesmo parar de comer tanta besteira, ou não jogar tanto tempo fora no celular. E por outro lado, você sabe que você poderia ter uma vida melhor se você se exercitasse mais, se alimentasse melhor, estudasse mais, ou trabalhasse com mais dedicação para ganhar mais dinheiro. Tudo isso parece muito difícil para a maioria das pessoas, mas a boa notícia é que é possível sim quebrar vícios ruins, criar bons hábitos e revolucionar a sua vida para melhor. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo de valor vindo por aí. Todo mundo tem ao menos um hábito ruim que gostaria de mudar, mas essa mudança, como você já notou, é algo difícil. Vou explicar por que a maioria das pessoas não consegue mudar de vida e desiste. Imagine que você tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro. O anjinho é o seu córtex pré-frontal, que é a sua mente consciente, o seu cérebro analítico, que quer fazer o que deve ser feito. Já o diabinho é o cérebro reptiliano, que é mais primitivo e mais voltado para as emoções e os desejos. Muitas vezes o córtex pré-frontal quer fazer alguma coisa, mas o cérebro reptiliano não quer. E nesse conflito, geralmente, o cérebro reptiliano é mais forte. Por exemplo, imagine que na hora do lanche você tem duas opções. Ou você come uma coisa saudável, como uma fruta, ou você come uma coisa hipercalórica, como um docinho, uma coxinha, por aí vai. Quem é que ganha nessa disputa? Geralmente, quem ganha é o cérebro reptiliano, que quer comer uma coisa hipercalórica e não uma fruta. Outro exemplo. Imagine que você precisa estudar para uma prova. Acontece a mesma coisa. Entre o livro do assunto da sua prova e as conversas do WhatsApp. Adivine quem o cérebro reptiliano prefere abrir? Ele sempre vai querer fazer o que é mais gostosinho, mesmo que não seja o melhor para você, em termos de decisão racional. Mas a boa notícia é que as atitudes impulsivas, baseadas no desejo, podem ser combatidas. Você pode dar uma mãozinha para o córtex pré-frontal, treinando a sua mente para agir contra a sua natureza e criando força mental. Você já deve ter conhecido alguém que vira outra pessoa quando bebe, ou que é bem diferente quando está sem dormir. E talvez você mesmo seja assim. Isso acontece porque quando a gente fica sem força mental, a nossa mente consciente sai da jogada. A força mental é o que te faz ter poder de decisão. Quando você está fortalecido, é mais fácil conseguir cumprir as decisões que você tomou. A reprogramação do cérebro acontece através de uma mente consciente forte, que toma as decisões corretas, de forma persistente e consistente. E consegue ensinar o nosso subconsciente a mudar as suas ideias e até mudar o hábito. Por exemplo, alguém que fuma e para de fumar. No começo, essa pessoa vai sentir desejo pelo cigarro. Mas se ela combate esse desejo, o cérebro reaprende e passa a conseguir ficar sem. Você pode, hoje, não ter o hábito de estudar todos os dias. Mas isso pode ser aprendido. Eu vou explicar agora como você pode criar essa força mental. Você vai deixar as coisas que você quer favoráveis, prazerosas. E as coisas que você não quer desfavoráveis. Em outras palavras, torne o certo fácil e o errado difícil. Vou explicar como você vai fazer isso. Como eu disse, você deve deixar as coisas que você quer favoráveis, prazerosas. Tornando o certo algo fácil de fazer. Vamos supor que você queira começar a estudar. Você vai deixar o ambiente favorável, organizado, limpo e com tudo que você precisa. Caso exista algo que incomoda, você tem que resolver. Porque se toda vez que for estudar, você tiver que passar trabalho, parte da sua energia acaba sendo dissipada ali. Por exemplo, bagunça, barulho, iluminação ruim, cadeira desconfortável. Caso a sua mãe seja do tipo que fica chamando toda hora, talvez estude num horário em que ela esteja dormindo ou trabalhando. Ou talvez você tenha que estudar fora de casa. Organize também as coisas que você precisa levar quando você vai estudar. Por exemplo, em vez de você levantar toda hora pra buscar mais água, deixe uma jarrinha de água já na sua mesa de estudo quando você vai estudar. A máxima produtividade consiste em fazer com que as coisas aconteçam com o mínimo de esforço possível. E muitas vezes se consegue isso com atitudes bastante simples, mantendo um ambiente de estudo organizado. Ao reduzir a confusão ao seu redor, você consegue ter uma visão melhor da realidade e gerenciar o que precisa ser feito. E se a forma de estudar está muito chata, você precisa fazer algo pra melhorar, senão você vai acabar desistindo. Se for sofrido, não vai rolar. Não pode ser sofrido. Com isso eu não quero dizer que você vai gostar de tudo que você vai ter que estudar. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Você deve transformar o estudo em algo positivo, mas ciente de que às vezes pra chegar onde você quer, você tem que fazer coisas que você não quer. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Nem tudo são flores no caminho. Mas é possível encarar as coisas de um jeito que te traga resultados melhores, sem que seja sofrido. Entende? Por exemplo, é prazeroso acertar questões e ver o seu nível aumentar. Se você está fazendo exercícios, está fazendo questões pra melhorar a sua pontuação em uma prova, você pode encarar as questões como se fosse um jogo, como um desafio. No meu caso, por exemplo, quando eu estudava pra concurso público, eu tinha muita dificuldade em raciocínio lógico. Então, no meu caso, eu comecei a encarar o raciocínio lógico como um desafio. Eu ficava feliz sempre que eu conseguia acertar uma questão, porque pra mim era algo muito desafiador. É possível também instituir uma recompensa pra depois do estudo. Sempre que você terminar o estudo, você ganha um prêmio. Aqui eu só faço um alerta do que você vai escolher como prêmio. Tem gente que depois de estudar come chocolate, mas o lado ruim é que a pessoa engorda. É um problema. Pense em coisas que te dão satisfação e que você poderia utilizar como prêmio pelo seu esforço. Você pode definir, por exemplo, que depois do seu estudo, aí você vai dar uma volta, vai passear em algum lugar, vai fazer alguma coisa que você gosta. Ou mesmo mexer no celular. Se você gosta de ficar no celular, nos aplicativos, você pode fazer com que o celular seja o seu prêmio. Você evita olhar o celular durante o seu estudo e guardar ele pra depois que terminar. Aí depois de estudar, você pode mexer à vontade no seu celular como recompensa pela sua dedicação. Mas é depois de estudar. Durante o estudo, nem pensar. Pra não quebrar a atenção. Progressivamente, você vai ensinando ao seu subconsciente qual é a ação correta. Com o tempo e com persistência, você vai mudando e vai reprogramando o seu cérebro. E ele vai mandando mensagens de desejo de algo que é positivo pra você. Por exemplo, sentir satisfação porque você acertou uma questão, acertou um exercício daquela prova difícil que você tá estudando. Ou pegar a sua lista de tarefas e marcar o Vzinho naquelas tarefas que você concluiu. Isso te deixa motivado e aí você se motiva a fazer ainda mais. Aos poucos, você vai fortalecendo a sua mente para que ela escolha o que é melhor de acordo com as decisões do seu cérebro analítico. Você também precisa tornar difícil tudo aquilo que você sabe que é errado. Por exemplo, se de manhã você tem mania de desligar o despertador e depois ficar se enrolando na cama, você pode programar o despertador pra tocar na sala com uma música brega bem alto pra você levantar e ter que desligar. Quando você for estudar, lembre de botar o celular no silencioso, porque mesmo que você não abra o seu celular, só de ouvir a vibração você já se desconcentra. E quando quebra a concentração, demora a voltar depois. Se você tem o impulso de toda hora pegar o celular, deixe o celular dentro do armário. Pra aqueles que usam o celular pra estudar, o meu conselho é o seguinte, desabilite todas as notificações dos aplicativos, seja WhatsApp, Instagram, seja o que for. Não tem cabimento, você tá estudando no celular e aí fica pulando notificação no topo da tela, porque isso quebra a concentração. Só o fato de ter aquele símbolozinho do WhatsApp lá no topo da tela já é algo que tira a sua atenção. Porque nós somos seres curiosos e aí você vai querer ver quem te mandou mensagem. É importante quebrar hábitos ruins, ser um caçador das suas fraquezas. Por exemplo, ao invés de chegar em casa e ligar a TV, chegue em casa, faça um ritual de concentração e vá estudar. O ritual de concentração é algo que você faz todos os dias, sempre da mesma forma, como um passo a passo. Por exemplo, você chega em casa, toma um banho, faz um lanche, pega a garrafinha de água, coloca o seu óculos e senta na mesinha pra ir estudar. Você faz todos os dias os mesmos passos, na mesma ordem. Você não tem ideia de como isso te ajuda a formar um bom hábito. Porque depois de um tempo, o corpo entra no piloto automático e passa a fazer sem você ter que sofrer tanto. O corpo já sabe. Ah tá, depois que eu faço isso, isso e isso, aí eu começo a estudar. Teste. Funciona. Através de planejamento, nós também podemos aumentar a nossa força mental pra tomar as decisões mais difíceis, em que você tem que competir com o desejo. É importante que você faça o planejamento do seu estudo e listas daquilo que deve ser feito. E busque cumprir. Na medida em que você aumenta a sua força mental, você vai tendo mais atitudes alinhadas com o seu querer. que pelo seu cérebro analítico, pelo seu córtex pré-frontal, são as melhores pra você. Escreve pra mim nos comentários em quais pontos você sente que precisa se disciplinar. Depois você vai pensar em formas de tornar fácil aquilo que é certo e difícil aquilo que é errado. Quais são as estratégias que você vai implementar pra criar força mental e concretizar as suas decisões? Quais são as atitudes que você vai começar a ter na sua vida? E quais você vai deixar de ter? Eu estou preparando novos vídeos pra te ajudar a revolucionar a sua vida. Inscreva-se no canal, senão o YouTube não vai te avisar quando os vídeos forem ao ar. Tenho também vídeos já publicados aqui, em que eu falo sobre como você pode mudar a sua mentalidade e ter uma rotina de alto desempenho. Faça a Maratona Cintia Freaks nos vídeos do canal, porque eles vão transformar sua vida e seus resultados. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Até!